A vida é uma longa e bonita caminhada. Devemos atrever-nos a sonhar cada passo. Olá, sou Mariana, tenho 21 anos. Gostava de te explicar um bocadinho de quem é que eu sou. Nós somos marcados pelas experiências que vivemos e pelas coisas que fazemos e, portanto, sendo difícil eu conseguir explicar quem é que eu sou, eu gostava de tentar, falando aqui algumas experiências que foram importantes para mim e na minha vida e que marcaram a pessoa que eu sou hoje. Sou uma pessoa que gosta de lutar pelos seus objetivos. Nos últimos tempos tenho-me tornado cada vez mais uma pessoa mais criativa e que se preenche por estar junto aos outros. Aos 14 anos eu criei o meu primeiro negócio de crepes no Algarve, que depois repeti dado o meu desejo por viajar. Acabei por ir para a Inglaterra fazer um curso de inglês e penso que essa foi assim. A primeira viagem que me marcou enquanto pessoa. Eu adoro viajar, eu adoro conhecer pessoas novas. São apenas as viagens e as experiências que nós vivemos, aquilo que é capaz de nos aproximar um bocadinho daquilo que nós somos na realidade. Eu diria que eu me encontro no desporto, na música e no voluntariado. Cresci numa família de desperdistas. Fiz atletismo porque para mim correr é meditativo. Música, toquei guitarra e toquei flauta de bizarro no conservatório. E mais recentemente tenho-me encontrado cada vez mais no voluntariado porque eu sinto que nós somos quanto mais felizes, quanto mais felizes são as pessoas à nossa volta e ao nosso redor e quanto também impacto nós podemos ter nessas pessoas. O voluntariado que me marcou foi que eu fui há dois verões atrás, na Tailândia, em que eu tive a ensinar atletas a falar inglês e não só pela experiência como perceber que é um povo que tem tão pouco e que é feliz com tão pouco e que nós não precisamos nada daquilo que nós achamos que precisamos. E portanto eu sei que o meu propósito é tentar fazer do mundo o lugar melhor. Mais recentemente eu acho que uma vez que a nossa felicidade vem de dentro, a única maneira de podemos controlar o nosso cérebro para sermos mais felizes é através das práticas de meditação e do yoga. Hendo feito um curso de silêncio o ano passado de 10 dias eu percebi-me de muitas coisas que se passam não só dentro de mim como nas pessoas em geral e eu gostava de dizer às pessoas, de dizer-me, de fazê-las perceber que elas podem ser felizes simplesmente procurando aquilo que está dentro delas. Mais recentemente ando a divertir-me, a tirar fotos e a fazer vídeos porque gostava um pouco de conseguir contar aquilo que se vê através dos meus olhos e consegui contar a história da minha viagem e da minha vida e da minha aventura, assim como de outros povos que têm tanto para dar e que são tão negligenciados por estarem tão longe e por as pessoas acharem que são civilizações bem desenvolvidas, quando na verdade são tudo aquilo que nós ambicionamos ser. No fundo é ser felizes. Outra experiência que me marcou bastante foi um intercâmbio entre Sintra e Almura, em que recebi na minha casa um jovem japonês e depois me passo a casa e tenho uma veia japonesa porque o meu avô era japonês, o pai do meu pai, e portanto é uma cultura com a qual eu me relaciono imenso. E ao ter este contato com estes jovens eu percebi-me que dar ao outro a vida em comunidade, a vida em família é uma coisa super importante. Apesar de termos que procurar ser melhores pessoas, a cada minuto e a cada dia, nós encontramos, é quando encontramos os outros também. E para terminar, o meu propósito vai para além de mim. Falha-se a um nível global, que é o nível da sociedade, que é o nível de todos. E procurar ser uma pessoa melhor através da descoberta do próprio, eu acho que é o único fator que leva alguém a poder ter este sentimento de partilha e poder sequer ambicionar e dar algo ao outro. Porque somos tão melhores, quão melhores nós fazemos o mundo. E eu acho que...